O Mega Dran, já que a gente já tem o Lead Seed. E agora, pra que lado? Pra que lado vamos? Vários ninjas. Malditos ninjas. Mal posso ver seus movimentos. Não sei nem pra onde que eu tô indo aqui. Confusão de ponte de... Olha lá. DJ... Sandstorm. Ninguém quer saber de Sandstorm. Vamos pra cá, então. Lutar com esse mano aqui. Rumpel. Ah, a gente dá conta de um Rumpel aí, né? Por favor, né? Bom, a gente tava mais rápido que ele. Continuamos mais rápido que ele. Bom, tudo bem que a gente é uma tartaruga, né? Mas ele é uma larva, né? Bom, tudo bem. Malditos ninjas. Dark Kray. Não, beleza. Dark Kray. Não, beleza. Beleza. Suave. Ele tem Levitate? Não deve ter Levitate, né? Deve ter uma coisa mais forte que um Levitate de habilidade. Ah, claro, né? Bad Rings. Não sei se eu acorde ou se eu curo ele. Vou curar ele primeiro. Tô lutando. Será que ele é mais rápido que a gente? Putz, ele tá bem forte, o Draciel, agora. Eu não quero perder ele, não. Eu devia ter trocado pro Florencio, né? Com a vida cheia, é... Dá um gigadran aqui ainda, tá com... Ah, ele não tem gigadran! Vamos pôr o Poison Poder antes disso aí, então, hein? Ele é psíquico, né? Toma um leak na cara, então. Só que não vai mais tomar as uma vida na cara agora, né? Então, toma um slam mesmo. Foi, acabou. O Rollout, sim, queremos... Só espera aí um pouco. Rollout, ele é 30 e vai... Aumentando, né? Ainda tem Rock Slide. 65 pode dar flint. Não sei se esse Rollout é... Não, o leak é tão fraco, né? Tirar o leak. É uma Master Ball, boa. Próximo encontro que a gente tiver é captura garantida. Ai, não curei o... Bom, mas acho que se a gente usar um Leet Seed... A gente tá safe, né? Não tá safe, não. O bicho tá batendo forte. O bicho tá batendo bem forte. Não sei lá por que eu usei Byte. Não sei lá por que eu usei Byte. Ah, então. Eu já tava bem mais forte que os outros coleguinhas, né? Como é que chegou lá embaixo pra pegar aquela... Surfando? Pegar aquele leak? Acho que é, né? DJ! Hum, isso não vai dar bom. Isso não vai dar bom. Tinha matado... Cargou, eu acho. Ele é terra, né? Donfam. Ele é só terra. Vamos ver se a gente consegue ganhar dele na Força Bruta mesmo. Pelo jeito, não, né? Nossa, pelo jeito, não mesmo. Se tivesse deixado o Dracelo, o Dracelo já tinha dado um jeito nele. Ai, 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 vai ter jeito não. Volta aí, meu irmão. Nosso novo main. Eu não vi que Pokémon que era. Lá, continua lutando aí. Só que aí... Joga um Leet Seed. Joga um Raizor Leaf. Tenta pegar um Crítico. Vamos ver o que acontece com o Bite aqui. Acontece nada. Pegou um Flint. Bom, o Raizor Leaf agora resolve. Minon. Pegar, dar um XP aqui pro Macargo. Ou não, né? Está perto da cidade? Já, já, estamos do lado, já. Esperar aqui pra pegar as Berries. Agora, ficou um item lá embaixo. É só com o Surf, né? Dizendo aqui. Não pode capturar ninguém ali. E aí 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 Vou ter que entregar um negócio que a Cintia pediu lá. Analog Watch. Olha, eu tenho um digital. Sei lá. Veja o aplicativo que tem aqui. Pra deixar o mapa. Que na verdade não é um mapa, né? É um negócio pra saber onde tem as berries que você precisa pegar. Que já cresceram de novo, né? Mas eu uso como mapa. Eu tenho mais glasses. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Vamos ver o que a gente precisa comprar, né? E aí E aí E aí E aí E aí E aí Fechar 50 Great Ball Fechar 50 Ultra Ball Fechar Fechar 20 Fechar 20 Super Potions Fechar 20 Super Potions eu não comprei eu não uso pra nada 10 antidotes, tá bom opa parless hill, 10 tá bom, awakening completa 10 burn hill, 10, tá bom ice hill, 10, tá bom, full hill 10 também, opa keep hope funko tá bom max repel fecha 10 super repel 10 tá bom, repel não preciso vende o que? até um monte de pokebola tchau pra você luxias, elf e mesprit sim, são os três o trio lendário dessa geração oentei, haiku, suikune ou um outro zap dos artikun o regi steel, regi ice e regi rock historicamente você fez dos três mais o diamante mais a pérola pra sumar o ok de alga dive ball eu não achei a véia que a gente tinha que achar né fora, mano explodiu o que aqui? explodiu nada não não era o my watch esse bicho é terra né terra pós alguma coisa assim é, deu certo não ah, lutar com o metapode é muito chato né acelerar aqui pra acabar logo beleza valeu então pra você ah, velho tá bom tem pokémon aqui? eu acho que não conto a história né das elf do mesprit do uxi deixa mano galáctico galáctico eu acho que não sei o que é É treta! Galáctico! Chefe galáctico! Combinação errada, né? Tá molhando as plantas, meu filho? Tá molhando as plantas? Olha o que acontece quando você molha as plantas, ó. Rapaz, esperar um pouquinho mais de dano aí. Vou falar a verdade pra vocês, hein? Vou até garantir aqui, envenenar esse bicho pra garantir. Ou não, ou não vou envenenar, não. Boa, vou sim, vou sim, vou sim. Bom, morreu, né? Falou, Lapureo. Grande abraço. Clorante de gelo. Deve dar um jeito nele com o Fire Fang quando a gente acerta, né? Quebrar os dentes aí, meu filho. Ah, dentada de fuga aí. Fazer um Picacho. Grande abraço. Pega esse clitão na cara, então. Contando a historinha aqui, que o cara quer construir um novo mundo, mas o mundo atual está em equilíbrio por causa dos Pokémon. Mau. Tchau. Beleza. Eita. Filha, se você vinha até aqui, por que você não trouxe o colar pra sua avó? Eu vim até aqui pra trazer pra você. Esse Shrine é igualzinho ao Shrine aí do Gilex Forest, né? Dá pra fazer Gilex lá não. E eu tô. Rota nova, galera. Rota nova significa novos Pokémon pra gente capturar. A gente só pode capturar o primeiro Pokémon que aparece aqui, de acordo com as regras do bloco. A gente tem que vir pra cá agora. Bom, só vou abrir essa rota. Essa rota aqui a gente não passou também. Da Montanha Coronete. Vou abrir essa rota então aqui até Eterna. E aí eu vou ver se a gente realmente não passou por aqui. Eu acho que não. A gente pode passar por aqui. Se não, a gente usa um Fly lá pra Jubilife. Mas primeiro vamos capturar o Pokémon que a gente pode encontrar daqui, né? Os Berries que tem aqui. Rapidinho, 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 rapidinho. Vai ser tanta Berry aqui. Dá pra fazer uma fazenda de Berry. Vamos lá, galera. Primeiro Pokémon que aparecer é o que a gente pode capturar. Será que a gente pegou esse Charcoal? Esse Carvão? Bora. Vamos ver. Boa. Excelente. Não só boa, como excelente. Excelente. Está com o Slam Mata? Não, né? Mais um. Boa. Break Ball, né? Ah, meu filho. Eu estou vendo que eu vou morrer aqui. Espera aí. Tem um Pokémon aqui que não vai machucar a gente assim. Problema. Problema. Tchimeco, que é o nosso HM Slave, está com Surf, Fly, Cut e The Fog. The Fog foda-se. Mas Cut e Fly. O Surf a gente consegue colocar no Swampert. Vamos ver o que a gente vai fazer em relação a isso. Tinha um Buizel aqui também, legal. Não tem escadinha daquele lado, né? Oh, cidade mal planejada. Tinha um Buizel aqui. Não tem escadinha. Tinha um Buizel aqui. Que horror, esse... Os golpes é Swampert? Porra! Vamos assim, né? E com isso... Carre, carre, carre... Boa! Bom, bora! O que que a mente vai, hein, chat? Vamos ficar com esse mano aqui primeiro... Vamos lá... Vamos lá... Ah, claro, né? Ah, não tá mais disable? Não, segue aí... Vamos lá... Vamos lá... Olha... Malditos ninjas, mal posso ver seus movimentos... Vamos lá... Consegue derrotar esse pedioto aqui... Ah, consegue... Vamos lá... Surf é físico ou não? É especial, né? Não, pode ser especial... O somzinho que tá batendo forte... Vamos lá... Vamos lá... Vamos lá... Vamos lá... Oh, eu não consigo subir isso aqui... Vamos lá... Vamos lá...